Carro de malandro Vê som full, telos bruto Intima de com força E que os bico fica mudo Nós na de bonézão Mó chaveco no subúrbio Muriçoca tá bolado E quando vira que não é susto 10 horas da noite Diploma tá na lua Neono, painel, talismã no porta-luva Natação com trial Pelo amor, na moral Nos bazooko, rap Grita as periga, apaga um pau Vê que nem expressa um derri-grau de arrisque Boyzinho da classe nobre Pela de civic e whisky Ah, mas tem seis boca Tem chevette astuciosa Que é carro de malandro Caravan cabuloso Na rua é o comboio Em ritmo febroso Sobe e desce no morro E os policia de pouso Um bico na BR Pois da blitz nós não passa O doca tá em cima Liga o som que não dá nada Carro de malandro Carro de malandro Carro de malandro Em ritmo quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafa sente um beck Na quadra rola um rap De porta mala aberta Nem morracha dos moleques só Firmeza e ó Nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só Apagar os faróis Disposição de sobra Quem vê na madruga corre Em toca de aranha Muriçoca não dorme Em carro de malandro Comédia não tem carona